Para apresentar a proposta da atração, que é o Teatro Musical da UFABC, convidamos ao palco o coordenador do grupo, o aluno Vladimir Daniel. Boa tarde. Eu sou o diretor e coordenador do projeto do Teatro Musical aqui na UFABC. Dentro de alguns instantes, nós vamos começar a nossa apresentação, nosso elenco só está se arrumando ali no camarim para poder entreter vocês. Eu gostaria só de falar um pouquinho do projeto. A gente começou, a gente teve uma oficina antes desse projeto efetivamente começar, no começo do ano. E foi uma experiência muito boa para a gente, porque nós podemos ver que essa universidade tem uma diversidade de talentos muito grande. E muitas pessoas precisam, além de estudar, de um lugar para aliviar um pouco a cabeça e cantar. Então, a gente criou esse projeto principalmente no intuito de dar um alívio para toda essa loucura que é a graduação. E, bom, a gente já vai começar, então aproveitem o show. É com imensa satisfação que convidamos a todos para prestigiar a intervenção artística do grupo Teatro Musical da UFABC. Meu nome é Viviane Daga, eu tenho 18 anos. Edilane, 18 anos. Felipe Neles, 20. Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 19 anos. Tainá, eu tenho 20 anos. Marília, eu tenho 23 anos. Meu nome é Marina, eu tenho 19 anos. Meu nome é Vladimir Daniel, eu tenho 21 anos. E eu sou o idealizador e diretor do Teatro Musical da UFABC. Ele surgiu como uma ideia minha, junto com o pessoal do DCE, para ter uma atividade cultural interessante dentro da universidade. Porque dentro dos ambientes acadêmicos não é muito difundido esse tipo de arte que é o teatro musical. Existe teatro, existe dança, às vezes coro. Mas um projeto que reúna as três coisas é muito raro de se encontrar. E eu acho que é muito importante porque ela ajuda a acolher uma diversidade de talentos muito maior. Muitas vezes uma pessoa que gosta de dançar e cantar não tem onde fazer isso. Então ela pode vir aqui para o nosso projeto para poder se soltar e ser quem ela quer ser. E, bom, eu fiquei observando durante um tempo os alunos aqui, fui em Sarais e vi que existia uma demanda por isso dentro dessa universidade. E, então, junto com a técnica administrativa Jéssica Alves, eu criei o projeto do Teatro Musical. E isso tem sido uma coisa muito boa. Eu pude ter contatos com muitos talentos, eu pude conhecer pessoas incríveis, eu pude trabalhar com pessoas incríveis. E tem sido muito bom até agora. E, bom, os desafios, existem muitos desafios dentro de um projeto como esse. Principalmente para os estudantes e para as pessoas que participam. Porque muitos se desafiam com sua própria timidez, muitos se desafiam com a sua habilidade de canto, eles se empurram até o limite e depois eles têm que se empurrar mais ainda para depois o limite deles. Então, não é uma coisa fácil de se fazer, não é um trabalho fácil, é uma coisa que exige bastante dedicação de todos que estão aqui. E, graças a Deus, eu tenho um elenco maravilhoso junto comigo. E um corpo coreográfico também muito dedicado. E isso é o que tem feito o projeto ir para frente. Os resultados desse projeto, vocês vão estar vendo hoje. Nós estamos ensaiando uma peça, mas hoje nós não apresentaremos uma peça completa, porque ela é uma peça de mais de uma hora. e nós não temos tudo pronto ainda, mas a gente vai estar apresentando vários dos números musicais que já estão prontos para vocês, que a gente vem ensaiando já faz um tempo. Muito obrigado e aproveita o espetáculo. Meu nome é Viviane Dagan, tenho 18 anos. Edilane, 18 anos. Felipe. Estrela, 18 anos. Coloca, ca opção Coloca, ca opção E ai, ai, ai... Cant própria E ai, ai... Música 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 Sei que errei, sei que falhei E não pensei que tudo eu enxaguei Mas eu te peço só dessa vez Me perdoe, não quero ser um rei Mas mesmo assim você foi e fez Estou confuso que já não sei Meu amor quer te perdoar Não consigo controlar Por favor me ame Quero, quero sempre estar contigo agora E você precisa Não terá de tudo, tudo, tudo Ah, 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 ah Não me ama Mais, mais, mais Não me ama Se meus olhos fecham Você não pode mais parar E se eu te amar Tudo, tudo, tudo vai ter que aceitar Eu amo, amo, amo O que você precisa Seu coração vai ter que aceitar Aceitar Mais, 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 mais Mais, mais, mais Can you love me, love me, baby? I came here tonight To get you out of my mind I'm gonna take what I find Oh, oh, yeah So open the box There'll be no key on my locks And I won't tell you to stop Oh, oh, yeah Hey boy, I don't need to know where you've been No, I need to know where you've been No need for talking Hey boy, so don't even tell me your name Oh, I need to know where you're late Yeah let's get walking Oh what I wanna do Is love your body Oh, 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 oh Tonight's your lucky night I know you want it Oh, 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 oh All I wanna do is love and party Oh, 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 oh Tonight you're a lucky thing I know you want it Oh, 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 oh I don't want your part I am a freak, come on, stirs Come on, give me your words Oh, 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 oh Faster than slow If you don't know where to go I'll finish off on my own Oh, 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 oh Hey, boy, I don't need to know where you've been Oh, I need to know what you've been Knowing what's happening Hey, boy, so don't even tell me your name Oh, I need to know what you've been Then let's get walking Oh, 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 oh Oh, 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 oh I think you already know my name All right I think you already know my name Hey, hey, hey You're lucky tonight I know you want it Woo-hoo! You're lucky tonight I know you want it Say, say, hey You're lucky tonight I know you want it Woo-hoo! You are lucky tonight That's a good point I know ee- Hunt Woo-hoo! Cut him wild Many last New Day I got a new show The card NPC It was a classic You boy Yeah, big! Crump your shit! How you going, Brady? Tired of number one. You know I used to beat that block. Now I beat that block. I hear you beat a block, but I'm the life to keep the... Notice you the type that like to keep them on. I'm on the rock alone, but I'm alone for a reason. Sending me a drink ain't easy. Believe me, come harder. This won't be easy. Don't doubt yourself, trust me, you need me. This ain't no shoulder with a chip or a thief. But what you think they all mad at me for. You need a real woman in your life. Taking care of home is still right. I'ma help you build up your account. That's a good, baby, in a hood. Believe me, when you're in the big leagues, that's a million. Take me just a compliment, a deal, son. Anything you cop, I could be just a loser. If you're good enough, ready at a hood, that's a loser. Believe me, you're just a good, I'ma lift me up crazy, that you're automatically crazy. You switch your neck inside a purple lady. O que é isso? 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 Amei, mas no final eu chorei Mentiras vou deixar pra trás Não quero saber se vai desabar É hora de me libertar E com essa farsa acabar Então, meu coração está limpo Por ninguém mais eu vou chorar Então, me sinto tão livre Nunca mais vou me humilhar Então, meu coração está limpo Por ninguém mais eu vou chorar Então, me sinto tão livre Nunca mais vou me humilhar Suave, quente Foi como me senti Mas num instante acabou Quando eu percebi Que estava a me enganar E vi tudo queima tão devagar É hora de me libertar E com essa farsa acabar Então, meu coração está limpo Por ninguém mais eu vou chorar Então, me sinto tão livre Nunca mais vou me humilhar Então, meu coração está limpo Então, meu coração está limpo Por ninguém mais eu vou chorar Então, nunca mais vou me humilhar Nunca mais vou me humilhar Nunca mais vou me humilhar Amor, meu coração está limpo Eu posso ver A paixão, ilusão, esse amor só me queimou Finalmente, livre sou E então, meu coração está limpo por ninguém mais eu vou chorar Então, me sinto tão livre, nunca mais vou me humilhar Então, meu coração está limpo por ninguém mais eu vou chorar Então, me sinto tão livre, nunca mais vou me humilhar Obrigada Baby, can't you see? I'm calling, I got like you to where I want man It's dangerous, I'm falling bad There's no escape, I can't wait I need a head, baby, get me it It's dangerous, I'm falling bad The high can go down It's in my head and it's all around Do you feel me now? Do you feel me now? I need a head, baby, get me it I need a head, baby, get me it I know I need a head, baby, get me it Tchau. Tchau. Sou o mal, não vá brincar e sou capaz de acabar com todos os seus sonhos de uma vez. Sou o perigo encarnado, o pesadelo manipulado, não sabe o que fez, agora vai pagar. Uma faixa, quero ver cair, ele vai pagar, o meu lugar vou buscar. Ele vai pagar, do meu veneno experimentar, porque eu sou a ilusão e sem compaixão, nunca aprendi o que é perdão. Ele vai pagar, do meu veneno experimentar, se tem algo em mim que não me deixou dormir, é saber que livre ele está. Ele vai pagar. Você me irritou demais e eu não aguento isso mais e vou me vingar. Você me irritou demais e eu não aguento isso mais e eu não aguento isso mais e eu não aguento isso mais. Com paixão, nunca aprendi o que é perdão. Ele vai pagar, do meu veneno experimentar, se tem algo em mim que não me deixa dormir, é saber que livre ele está. Ele vai pagar. Então faça o que eu mandar E sem hesitar Eu vou te dar esse mundo aqui Ele será seu, será seu, será seu Faça, ela vai cair Ele vai pagar Por tudo aquilo que fez Ele vai pagar Do meu veneno experimentar Porque eu sou a ilusão E sem compaixão Nunca aprendi o que é perdão Ele vai pagar Do meu veneno experimentar Se tem algum em mim Que não me deixa dormir É saber que livre ele está Ele vai pagar Ele vai pagar Ele vai pagar Ele vai pagar A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti